Item de número 15, processo número 48500-00-0694-2012-12. Recurso administrativo interposto pela empresa Nova Eólica Garças SA em face de auto de infração a ICE 019-2011, lavrado pela Arce, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento do cronograma de implantação da Eólica Garças. Relator, diretor Edivaldo Alves Santana. Aqui é um caso complementar ao anterior. Em 16 de 5 de 2011, a Arce emitiu TN por ter constatado atraso no cronograma de implantação da Eólica Garças, que foi definido na portaria MMEA 566. A prioridade de operação comercial seria 1º de 4 de 2012. Em 15 de 7 de 2011, após análise da manifestação da empresa, a Arce lavrou aí com multa de R$ 17.507. A infração foi tipificada no artigo 6º, inciso 12 da resolução 63. Em 28 de 7 de 2011, a empresa apresentou recursos onde apontava a necessidade de alterar o cronograma de implantação do empreendimento em função da incompatibilidade do cronograma vigente com a data de entrada da operação comercial da ICG, que será utilizada para escoamento da energia da usina. Em 6 de 10 de 2011, o Conselho da Arce manteve na íntegra a penalidade. Em 23 de 2011, a nova Eólica Garças interpôs recursos contra a decisão da Arce. Em 19 de 1 de 2012, aquela agência, sem crase, conheceu o recurso e manteve a decisão. Em seguida, encaminhou o recurso a Anel. O processo foi a mim destruído em 6 de 12 e em 3 de 2, 6 de 2. Por meio de minha assessoria, eu solicitei para a Procuradoria a análise do assunto, que foi feito pelo parecer 132 de 8 de 3 de 2012. Todo mundo querendo adiantar aí um ano. Em 17 de 4, o processo foi inscrito na reunião pública, mas retirado de pauta durante a fase de discussão. A alteração do cronograma seria necessária. Aqui, só para relembrar, é que eu achava que a infração, não existia infração, porque a empresa apenas gostaria de adaptar seu cronograma ao cronograma da linha de transmissão, o que significaria que o consumidor, para esse caso, deixaria de pagar quase 10 milhões. Na discussão, não foi entendida assim, e sim que a empresa precisaria apresentar um novo cronograma com essa atualização, o que foi feito. Em 14 de 5, a SCG emitiu nota técnica 206, que trata da alteração do cronograma da construção do empreendimento. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou apenas a questão do alto de infração, não da alteração de cronograma. E, examinando o alto de infração que foi para o descumprimento de cronograma, aliado ao argumento da empresa, que é o descasamento da implantação do empreendimento com a data prevista de entrada em operação da SCG, a Procuradoria entendeu que não há excludente de responsabilidade entre o atraso da empresa e o fato da previsão da operação da SCG ser posterior à entrada em operação da central eólica. Então, em relação a esse ponto, que foi examinado pelo parecer, se opinou pela manutenção da multa de R$ 17.507. A nova eólica Garça, em sua manifestação, esclareceu que houve impacto no cumprimento do cronograma de implantação da usina em virtude de diversos fatores, dentre eles o atraso na emissão da autógrafa pelo MME, atraso na assinatura do CCAE, previsto para 13 de 4 de 2010, assinado em 8 de 9, e, principalmente, por ter sido confirmada a data de 20, na época, se imaginava, que, em 23 de 5 de 2012, como a de operação da ICG, conforme o cronograma original do edital, cujo lote ficou sob responsabilidade da CHESP. A exposição do motivo do AI, quando trata do não cumprimento de alguns prazos pela administração pública, simplesmente alega isso à ASC. A outorga do empreendimento e a obrigação de implantação da usina dentro do cronograma aprovada não foi vinculada a qualquer condição resolutiva à lei e à autorização, como se o empreendedor pudesse começar a construção sem ter autorização e pudesse obter o financiamento sem ter o CCARs assinado. Quando dá análise e juiz de reconsideração, quando a ARCE já tinha informações quanto à data da ICG, aquela reguladora estadual diz que foram considerados insatisfatórios os argumentos apresentados pela empresa para justificar a não conformidade, e completou, a exemplo do que transcrevi acima, que a outorga para a implantação do empreendimento e a obrigação da usina não foi vinculada a qualquer condição resolutiva. Assim, isso diz a reguladora estadual. Eventuais incompatibilidades entre o cronograma de implantação da usina e da ICG não é isenta da obrigação que livremente assumiu e que deixou de assumir. Ou seja, é como se fosse melhor a empresa pagar os R$ 17 mil de multa e o consumidor pagar R$ 10 milhões. Devido ao descasamento entre as datas previstas para a entrada em operação comercial das instalações de geração de transmissão, a autorizada solicitou que fosse realizada a analogia deste caso com outros encaminhamentos a objeto das decisões proferidas pela diretoria da ANEL, aí eu cito dois casos, e um hoje meu, sobre minha relatoria daquelas faísca. Olhando primeiro os argumentos da Aço, entendo que cinco meses de atraso para a emissão de atos da administração pública que é um cronograma de 25 meses, representa o 20% que não parece um número desprezível a ponto de atribuir que o agente também assumiu esse atraso livremente. Segundo, e muito mais relevante, se a óleo quer ficar pronta, mas não tiver a ICG para escoar a sua energia, então o consumidor vai pagar por uma energia que não terá como receber. Assim, na minha compreensão, a empresa, ao tentar compatibilizar seu cronograma com o da LT, simplesmente fez por sua conta o que a diretoria da ANEL tem recomendado já em outros casos, para que não haja descompasso entre o cronograma de usinas e de linha de transmissão. É óbvio que quando eu trouxe aqui a primeira vez o processo, a empresa não tinha pedido ainda a alteração do cronograma. A não ser depois que a Arce esteve lá. Destaco, além disso, que a conclusão da subestação a Caraú foi atualizada pela CHESP diversas vezes, estando agora prevista para 21 de nove de 2013. A ICG emitiu a nota técnica 206, em 14 de 5, em que analisou o pedido de alteração do cronograma proposto pela recorrente, cuja data de entrada da operação comercial passaria para 17 de setembro de 2012. Não, de 17 de setembro para 30 de 12 de 2012. A empresa, em 21 de 8, solicitou modificação do seu pedido, em que a operação comercial passaria para 31 de 1 de 2013. A SCG concluiu, por uma excludente de responsabilidade, 162 dias, o que significa que a data de entrada da operação seria alterada para 26 de 12 de 2012, sendo de menor custo acatar o preito da empresa, que é 31 de 1 de 2012, em que o consumidor teria um mês a menos de pagamento sem que a linha esteja concluída. Ressalto que a SRT destacou a existência de tratativas para a implantação de solução técnica provisória para o escoamento de energia das centrais geradoras da subestação Acaraú, aí está a carta da CHESP e o memorando da SRT. Na carta mencionada, a CHESP, não CHEF, afirma que viabilizará provisoriamente o escoamento da geração nominal de 100 megawatts para início de operação em 31 de 3 de 2013, que permitiria a conexão de quatro centrais eólicas cuja energia foi vendida no léu de 2009, dentre elas a eólica Garças, sendo que a referida instalação estará concluída em dezembro de 2012. Dessa forma, como a operação comercial foi adiada para janeiro de 2013, junto com a solução técnica provisória, a obrigação do suplemento deve ser igualmente ajustada no CER, para preservar a correspondência do cronograma físico e o cronograma comercial, ou seja, a data de 31 de 1 de 2013 é compatível com essa solução provisória da CHESP, por isso não precisou levar lá para setembro o cronograma da eólica. Diante do exposto, que consta do processo 48-500-00694-2012-12, voto por conhecer e numérito 1, acatar o prédio da empresa de alteração do cronograma de entrada e operação da eólica Garças, que passaria de 17-7-2012 para 31 de 1 de 2013, e 2, em virtude de 1, se é da mudança do cronograma, anular o AI, emitido pela Agência Reguladora de Serviços Públicos de LH do Estado do Ceará, é o voto. Em discussão, em votação. Acompanhe o relator. Também voto. O relator, a ditadura, decidiu por conhecer no meta, acatar o prédio da empresa de alteração do cronograma de entrada e operação da eólica Garças, que passará de 17-7-2012 para 31 de janeiro de 2013, e, em virtude disso, anular o alto de infração vai ser 19-2011, emitido pela Arce, Agência Reguladora do Estado do Ceará.